Você vai ver na edição de hoje, fogo espanta os clientes de uma churrascaria em Teoflotone. A ação dos militares do Corpo de Bombeiros foi determinante no resgate das pessoas e no combate às chamas. Os crimes contra a vida, a justiça em Ipanema condena um dos assassinos de uma mulher de 27 anos na cidade de Pocrane. A vítima foi sequestrada, morta e jogada dentro de um córrego em setembro do ano passado. Um homem foi preso com drogas e uma motocicleta foi apreendida na cidade de Mantena. Os militares acompanharam a rota de entrega e abordou o suspeito de praticar o delivery de entorpecentes. E vamos falar de um assunto que todo mineiro adora, o queijo. Uma família foi premiada com o selo ouro na produção dessa delícia de dar água na boca. Jurados aqui do Brasil e da França avaliaram a iguaria produzida sabe onde? Eu te conto daqui a pouco, agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.